O Demi da Vaca, aos 30 minutos, estindo uma coisa que eu já tinha até esquisito no futebol. Aqui tá pegando fogo, aqui. Fogo a onde? Aqui, o Vanderlei Luxemburgo discutindo com o Oscar Roberto de Godoy. É, porque o Paulo Sérgio chutou o Edmundo sem bola, hein? Foi isso mesmo, foi isso mesmo. E olha, o Oscar... Foi o microfone lá, ele? O Oscar xingou, mas só palavrão, você quer? Fazer uma festa, qual é? Você, você é São Paulino, você é São Paulino e quer me fuder. Calma, calma, Godoy. Quer dizer, você vai dançar. Quer dizer, né, Erick Coimbra, se o Godoy tem peito, chama o juiz e fala, bota ele pra fora. Enfiou a viola no saco. Enfiou a viola no saco, seu Godoy. Ele fala assim, você é São Paulino e quer me prejudicar. Só que ele falou outro termo, você é São Paulino e quer me prejudicar.